A situação dos moradores das três lagoas que estavam com as casas inundadas, mesmo depois de dias, né, que a chuva já tinha passado, uma situação extremamente difícil para as famílias que chegaram até a fazer protestos na BR. Pois bem, a gente vem acompanhando isso e o repórter João Tiago esteve lá na comunidade hoje para ver como é que estava a situação e acredite, a rua das domésticas continua com muita água. Agora o problema não é só a água, mas as doenças que estão aparecendo nos moradores. Então ficou pior, bora ver. Faz quase um mês que o seu Zusa não sabe o que é dormir na própria cama. Todo dia de manhã ele vem à rua das domésticas para ver como está a situação da casa dele. A água continua inundando a rua e a casa também. A gente está um prejudicado e ninguém sabe nem até quando vai isso, que a gente fala e o Zuma não resolve nada. Ninguém vem resolver nada. Os moradores agora não convivem só com o problema da água, mas também com pragas que começaram a aparecer. Sapos, escorpiões e até ratos. Aqui tem muito rato, muita sujeira, porque você está vendo a situação. E essa água acumulada, ela só traz doença. A principal doença são as doenças diarreicas agudas, que podem ser de diversas causas. Outras doenças também incluem a hepatite A e também a gente não pode deixar de lembrar da leptospirose e da febre tifoide, que também aumenta a incidência nesse período de enchentes, de chuvas. Muitos dos moradores já começaram a apresentar sintomas dessas doenças. Em casos que a pessoa começa a apresentar febre, calafrios, diarreia, vômitos, muitas vezes, quando a gente vai pensar nas hepatites e leptospirose, pode apresentar urina escura, os olhos ou a pele amarelados, uma dor de cabeça importante, acompanhada de febre. Então, nesses casos, a pessoa deve se dirigir a uma unidade de saúde e procurar atendimento médico para diagnóstico e tratamento adequado. Os efeitos das doenças podem ser reduzidos se os moradores dessas comunidades tomarem cuidados especiais. Quando o contato não pode ser evitado, a pessoa se expõe a água contaminada ou lama, a primeira providência seria a descontaminação, a lavagem adequada com água, retirada da roupa suja, trocar, tomar um banho, usar água e sabão, e vestir uma roupa que não foi contaminada ou exposta a essa água contaminada. Cuidados fundamentais em uma comunidade que, há quase um mês, enfrenta a dura realidade do descaso. As soluções dos povos que devem tomar aqui, é como eu lhe expliquei, é lá no buraco, quando está do lado da Elisabeth, tirar aquele buraco ali, soluciona tudo. Porque a gente aqui, eu moro aqui há 50 anos, mais de 50 anos eu já sei. Passamos na obra que deveria estar sendo conduzida para dar vazão à água. No local, existe um buraco de cerca de 15 metros de profundidade. Está abandonado. Não tem nem isolamento ou proteção e oferece risco de queda para quem passa pelo local. Na comunidade, enquanto a obra não anda, os girinos, filhotes de sapos, crescem no meio da rua das domésticas, nas Três Lagoas. A situação não está fácil, hein, para esses moradores. E aí, as providências estão bem devagar. A gente vê que esses moradores vêm sofrendo aí há quase um mês, né? O inverno está só começando. Pelo menos aquela chuva mais intensa diminuiu. Mas, olha só como é que está a situação da rua quase um mês depois da chuva. Está difícil demais viver aí, né? E ainda mais com a doença chegando, a nossa produção entrou em contato com a CEINFRA. E até agora, nada de resposta, hein? Que é o que me parte o coração. É ver que a comunidade está numa situação dessas e ninguém dá uma resposta. A CEINFRA já esteve aí com a secretária para ouvir os moradores, mas a gente não vê a providência de fato acontecendo. E a gente quer uma providência. Nem que seja o próprio prefeito indo aí na rua e tomando para si essa responsabilidade. Porque o povo está sofrendo. Então, algo precisa ser feito urgente. Agora eu quero ter uma conversa séria sobre... E aí